Olha só que alegria ter o doutor Valdir aqui, nosso vereador, um homem muito competente, que a gente admira e aprendeu a admirar mais ainda e tê-lo aqui na cadeira agora para nos dar a oportunidade também de, às vezes, compartilhar com a beleza. Mas hoje é uma data muito especial, além de ser um grande homem, um grande fazedor de histórias e criações aqui em Santa Maria, que todos nós precisamos dele. Dois aninhos de vida. Renasceu, depois daquela temporada de um Covid extremamente delicado, uma temporada toda de intubação no Caridade, que ficamos orando muito aqui. Alegria, hoje, nesse dia, 14 de junho, dois aninhos. Doutor Valdir, é a sensação de fazer dois aninhos hoje. O Cimar é só muita gratidão, né? Estar aqui contigo também, uma vez por mês, pelo menos, a gente vem aqui para organizar o nosso visual. E hoje é um motivo muito especial, né? 14 de junho, dois anos, foi lá em 14 de junho de 2021 que nós saímos de uma longa luta, uma grande saga, né? Quatro meses dentro do hospital, com 72 dias de intubação. E estar aqui, saudável, sem nenhum tipo de sequelas, sem tomar nenhum medicamento. E podendo aproveitar, curtir a vida, trabalhando também para buscar melhorar a nossa cidade, dando atenção para as pessoas. E aqui é o lado do Cimar, né? Nesse dia especial, para nós, é um momento muito especial. Muito obrigado, Cimar, pelo carinho, pelas orações tantas que foram feitas, para que nós pudéssemos estar aqui de volta. A todos vocês que nos assistem do programa Estilo, não podíamos deixar passar essa data tão especial. E uma colocação que ele nos fez ainda, foi que na primeira hora da manhã, a doutora Jane, que vai um beijo grande para ela, ligou, pedindo como é que estava de aniversário há dois aninhos. Olha que bênção. Um grande beijo aí para todos e principalmente aos profissionais da saúde, uma pessoa da doutora Jane, para todos os demais que dia a dia salvam muitas vidas. Um beijo carinhoso, como diz, vida longa a você e a sua família e nós que agradecemos. Segue o programa Estilo para você. Obrigado.